Vocês podem ficar tranquilos, viu? É que o golpe, vai haver um golpe, tá? É, vai haver um golpe. As pessoas resolveram ressuscitar a teoria do golpe. Todo dia vai haver um golpe. E a gente explica aqui, explica, 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 parece que não adiantar. Mas agora vocês podem ficar tranquilos, viu? Por quê? Porque havendo um golpe, não se preocupe. O nosso líder máximo, frota, está convocando as pessoas para ir às ruas nos proteger do golpe. Gente, vocês perceberam que quando você começa a falar alguma coisa que é uma idiotice, logo o idiota mor vem para o seu lado? Deu no que deu. Começa a se inventar a teoria do golpe, aí o sociólogo, frota, se desloca do lugar da imbecilidade para o outro. E vai nos salvar do golpe. É isso aí, gente. É isso aí. Bem, eu vou falar de novo, né? Vou falar de novo, tem que falar todo dia, né? No Brasil, todo dia você começa tudo de novo, porque o que você fez, os livros que você escreveu, os artigos, a análise, nada vale. Tem que começar todo dia de novo. Não vamos começar de novo, velho. Primeiro, ponto 1. Nada impede o Bozo de governar. Nada. Tudo que ele quis, ele fez. Ele passou as reformas que ele quis passar. Quando as reformas não avançaram mais, por exemplo, a privatização, foi por culpa dele próprio e não dos outros. Ele se complicou, ele começou a chutar parceiros. Ele criou obstáculos para ele mesmo. A oposição é tão pequena no Congresso que ele passaria de roldão tudo. Segundo, não há motivo para ele golpear. Segundo, para golpear, é preciso golpear com armas. Quem que golpearia? As forças armadas? Não. Por uma razão óbvia. Elas estão profissionalizadas no lugar delas e querem viver de salário sem se envolver com serviço. Um golpe num país deste tamanho? As forças armadas teriam que tomar conta de cada prefeitura? De cada estado? De cada governo? Calma lá, meu amigo. Não estamos mais num país de poucos habitantes como foi em 64. Nem estamos mais com lideranças dentro das forças armadas para promover qualquer coisa que não seja o cotidiano delas. Não temos mais nenhum sistema organizado dentro das forças armadas. Nem estamos sob guerra ideológica. Você poderia dizer, e além disso, todos os militares que querem alguma coisa no governo, cargos de poder, o bolso dá. Para que golpe se o bolso dá cargos para eles? Quantos eles quiserem? Olha o Ministério da Saúde, põe 21, põe 30, põe 100, põe 200, põe quanto quiser. Ah, tem um fulano e tal que é militar, precisa aumentar o salário dele. Traz ele para cá, dá um cargo. Ele dá cargo para todos. Então, insatisfação militar também não há. Terceiro. Classes sociais. Por que algum grupo social apoiaria o bolso num golpe? Primeiro. Ele está isolado. Ele mandou todos os seus parceiros embora, os liberais conservadores. Ficou só com o grupelho dele da família. Então, quem que daria apoio para ele num golpe? A Fiesp? Jamais. Até porque a Fiesp não precisa dele mais, bolso. Ela pode passar tudo o que ela quiser através do arcor entre Guedes e Maia. Quarto. O próprio Bozos tem uma experiência vitoriosa na democracia. Só na democracia. Ele se elegeu deputado, se elegeu presidente. E o AUE que ele faz em torno de liberalização de tudo, inclusive de afastar o Estado e a República, só é permitido a ele na democracia. Se ele der um golpe, vamos supor que ele virasse um ditador. Ele ia culpar quem? Dos erros dele. E ele ia dar combate a quem? Ele dá combate enquanto as forças se manifestam. Se ele calar todo mundo, ele fala sozinho. E ele não gosta de falar sozinho. O Bozo gosta de agitação ideológica. Então, por esses quatro elementos, qualquer pessoa que falar em golpe deve estar com algum problema. Mas, vindo do frota, a nova liderança da esquerda, nem é preciso dizer nada. Então, se houver golpe, depois de tudo isso que eu falei, fiquem tranquilos. O frota nos salvará. Tá? É isso, gente. Dá like. Passa pra frente esse vídeo. Não se esqueça que... Dia 4 de junho, vamos trazer o professor Ladislau Dalbor aqui. Tá? Não se esqueça também que você tem que comprar o livro A República de Deodora Bolsonaro. E... E... E não se esqueça. De jeito nenhum. De procurar o frota. O seu novo líder da esquerda. Em todos os canais da esquerda. Para que ele, com sua grande inteligência, com seu espírito altamente desenvolvido, com sua perspicácia política jamais vista, e com sua coragem volumosa, ele salve você do golpe. Daqui a pouco eu volto. Tchau.